Estou com a licença de Deus nosso Senhor, Deus na frente e paz aqui ó Virgem Santa Maria Vamos ouvir a mensagem de Seu Zé Pelintra, com licença Pode falar Se na vida existe uma luz, será que essa é a minha? Ou é a que vocês acreditam? Fumar baseagem é bom, agir no meio da vida é bom, odeio ladrão Quem tem que conquistar, que conquiste Mas não vem na vida de agir de sacanagem com as pessoas A pessoa trabalha, conquista tudo o que tem que conquistar E vem um desgraçado, um filé da puta, um pacote E querer tirar alguma coisa das pessoas que conquistam e trabalham Eu não fecho com essa onda Você acha que a maldade fecha com essa maldade? A maldade nós fazemos Só pra quem merece Estou feliz, eu estou agradecendo com quem me ajuda E com quem salve Oi, salve Seu Zé Pelintra, oi, salve jovem Cavaleiro Mas tenha cuidado com as coisas que fazem Dá palavras dirigidas pra quem não merece Respeita pai e mãe Pessoas que gostam de vocês Aquele que estiver ouvindo Aquele que estiver ouvindo e tiver E aproveitar Eu não sou malandro, eu sou discípulo de malandragem Aprendiz de malandro Então Se essa luz não abraça pra vocês Então Deixa a luz abraçar A vida de vocês Respeita todo mundo Pra ser respeitado Porque Se não respeitar As coisas é cobrado Com licença Tu anseias Eu bem sei Por salvação Tens desejos de banir A escuridão Bate pois De par em par Teu coração E deixa a luz do céu Entrar 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 Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Com a licença de Deus Nosso Senhor Deus na frente Paz da guia Ó Virgem Santa Maria Nunca se esqueça de Deus E do anjo da guarda O resto é tudo funcionário de Deus Só assim é Lorde Maior Edilson Lourenço de Moraes Um grande abraço Tchau Tchau